É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão DJ Digo Beat Só Mandelão Desacreditou de mim pela cara de bonequinha Mas quando eu peguei no toque, se impressionou com a novinha Pilotando sua piroca, sentando com a bucetinha Pilotando sua piroca, sentando com a bucetinha Digo Beat Com essa cara de quem vai comer gostoso, eu não vou resistir Vou me molhar de novo, vou sentar com a bucetinha Pilotando sua piroca, sentando com a bucetinha Senta com a bucetinha Pilotando sua piroca, sentando com a bucetinha DJ Dino Beach Só matéria Desacreditou de mim pela cara de bonequinha Mas quando eu peguei no toque Se impressionou com a novinha Pilotando sua piroca Sentando com a bucetinha Digo beat com essa cara De quem vai comer gostoso Eu não vou resistir Vou me molhar de novo E eu senta com a bucetinha Olhadinha na tua pica Senta com a bucetinha Olhadinha na tua pica Vou sentar com a bucetinha Olhadinha na tua pica 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 Olhadinha na tua pica